Combate Raspou, 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 chuta, 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 sobe, 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 sobe Tira e abre o leque, de uma vez só Tira e abre o leque, de uma vez só Tira e abre o leque, de uma vez só Segura a boca de sal, sobe Bota o leque no chão aí Segura nela, segura nela É só não pegar as pegadas Bota o leque na vida dela Combate Passar a boca Bota o leque no chão, corre Parece a pegada dela aí Vamos, vamos Vou igual Só pegada Vai passar a boca Aí não passa Agora, você está com bem uma vantagem. Só com uma vantagem de novo. Vamos lá para a baranha, vai? Abre a barra, só com as pegadas. Abre a barra. Aí, pegado, pegado. Vamos pegar esse braço, tudo. Cuidado com o braço. Puxa os cotovelos. Puxa os cotovelos e saquei. Relaxa, Luan. Faz os pegados e não soltam. É claro, cuidado e não soltam. Bora, Tainá. Vamos abrir essa barra dela aí. A mão na calça. Vamos abrir o quadril dela, vem abrir a barra. Bota a barra, bota a barra do que você é o dinheiro. Bora, Tainá. Vale o curso. Cuidado com essa laça aí. As pára. Vamos, Luan. Isso, isso, isso. Vem tirando o pé dela. Vem tirando o pé dela. Balança aí. Balança aí, Luan. Balança aí. Balança aí. Balança. Bora, Tainá. Circula a mão. Circula a mão pra fora aí. Circula a mão pra fora. Balança aí, Luan. Balança. Balança. É um prazer pra vocês. Vamos lá fora, Zé Ná. Balançando agora. Balançando de lado. Vai, prova. Agora você precisa desvencionar essa pegada aí. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Falta dois no outro, Zé Ná. Deixar tudo aí dentro. Bora, 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 bora. Agora é gris, agora é gris. Vamos. Vamos, 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 vamos. Não para. Não para que a base da sua pegada. Bora. Não para que a base da sua pegada, Zé Ná. Não para, Zé Ná. Mas a gente não sai do padrão. Vamos, Lá. Vamos, Lá. Vamos, Lá. Se ele pular, vamos, Zé Ná. Faz pegada na pernazela. Tenta tirar o quadril dela do chão aí. Bora, Zé Ná. Só um minuto e meio, Zé Ná. Vamos. Vamos. Tá barrando essas pegadas dela aí. Vai, puxa. Puxa. Tá quase saindo a pegada, Zé Ná. Na mão direita. Vamos. Vamos. Vamos, Zé Ná. Vamos, Zé Ná. Vai, Lá. Vamos, Zé Ná. Vamos, Zé Ná. Só na outra perna, tem um tempo. Vai. Acabou. 10 segundos, 10 segundos. Boa, boa, boa. Boa, boa. Parou. Boa, boa.